Aí Paul, se liga aí, saiu novo Nostalgia Ciência, e hoje o vídeo é sobre Big Bang. Que demais, Lester, eu sempre quis saber mais sobre esse relógio. Que relógio? O Big Bang não é um relógio, é uma explosão. Vamos assistir ao vídeo para entender melhor. Onde você está nesse exato momento? Na sua casa, no seu celular, no ônibus, indo para o trabalho? Você está em um determinado local, em uma determinada hora, mas e se eu falar para você que pode ser que você esteja exatamente no mesmo lugar onde o universo foi criado? Exatamente, não sai daí porque existe uma grande chance de todo o universo ter sido criado nesse lugar aí onde você está sendo criado. Meu nome é Felipe Castanhari, sejam bem-vindos a mais um Nostalgia Ciência. Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e mais uma vez, vamos, por que não, para o espaço falar de ciência. Se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo aqui no YouTube, deixa o seu gostei, compartilha ele no Facebook, WhatsApp, com todo mundo que você conhece. Porque essa é a maneira que você pode me ajudar no momento, compartilhando, clicando aqui no gostei. É só isso, é só isso que você precisa fazer. Obrigado. Então vamos lá galera, durante toda a história da criação da nossa humanidade, a gente sempre teve aquela leve pergunta. Como será que tudo se iniciou? De onde veio o universo? Como tudo isso foi criado? De onde a gente veio? Por que estamos aqui? E como tudo isso começou? E o negócio é o seguinte, quando a gente fala do passado do nosso universo, a gente normalmente usa um padrão de tempo completamente diferente do que você está acostumado. Porque eu não vou falar de cem anos, de mil anos atrás, de cem mil, de cem milhões, não. Eu estou falando de algo que aconteceu há bilhões de anos. E por conta disso, é natural entender que a ciência tenha certas dificuldades e entender exatamente como o universo surgiu. Não existem fotos ou textos que documentem esse acontecimento. Na verdade, o ser humano nem pensava em existir quando isso aconteceu. Só que mesmo assim, os cientistas têm uma ótima ideia e inúmeras evidências de como isso aconteceu. Isso nos leva à teoria do Big Bang, que você provavelmente já ouviu falar. Ela diz que o universo começou com uma única explosão. Essa explosão não foi só responsável pelo aparecimento de planetas, estrelas e corpos celestes. O Big Bang é um pouco mais do que isso. O Big Bang é a origem de tudo que a gente conhece. Até mesmo o tempo. Na verdade, podemos dizer que essa explosão, que aconteceu há bilhões de anos atrás, criou toda a nossa realidade. Mas como isso aconteceu? O que exatamente explodiu? E em qual lugar do espaço isso aconteceu? Foi perto da gente? Foi mais longe? Aonde? E o principal, quando isso aconteceu? Bem, a teoria do Big Bang tem algumas respostas para essas perguntas. E não é à toa que ela é considerada uma das teorias científicas mais importantes da atualidade. Tá, mas isso é só uma teoria, Castanharo. Não quer dizer nada. Calma, calma, meu jovem, porque uma teoria científica é algo extremamente sólido. A ciência está cheia de teorias. Temos a teoria da evolução, a teoria da relatividade geral. Temos a teoria da gravidade. Só que tem gente que ouve isso e pensa, ah, isso são só teorias, não são fatos de verdade. Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que a palavra teoria, da maneira que você está acostumado a utilizar, tem um significado completamente diferente no meio científico. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Você pode pensar o seguinte, hum, tenho a teoria de que irei passar o final de semana sem sair da minha casa. Essa só teoria pode até se mostrar verdadeira, mas ela não é uma teoria científica. Dentro da ciência, esse pensamento seria uma simples hipótese, que é basicamente uma especulação, ou uma previsão que só tem valor depois de ser testada e aprovada. Uma teoria científica é algo muito maior do que isso. Por definição, teorias científicas são explicações bem fundamentadas sobre um fato ou sobre um fenômeno da natureza, que envolvem hipóteses que foram testadas e comprovadas. Ou seja, fatos e leis que a ciência já conhece. E isso não é um trabalho fácil. Falando de forma resumida, uma teoria científica surge da seguinte forma. Um cientista observa um fato ou fenômeno, então ele elabora uma pergunta a respeito deste fato e formula uma teoria com diversas hipóteses para responder essa questão. A partir daí, ele começa a testar todas essas hipóteses de forma prática, vendo quais podem ser confirmadas ou negadas. E aquelas que são negadas, claramente, são deixadas de lado. Depois que ele identifica quais das hipóteses que respondem àquela pergunta e podem ser confirmadas, chega a etapa final, que é publicar os resultados que confirmam a teoria em jornais e revistas científicas. Nisso, inúmeros cientistas do mundo vão conferir esses dados porque eles acham que esse cientista pode estar errado. Eles podem até mesmo usar essa teoria como base para outras pesquisas. E se a tecnologia atual não está evoluída o suficiente para confirmar uma teoria de forma prática, ela não deixa de ser válida. Isso só acontece se essa teoria não puder ser provada de jeito nenhum, de nenhuma outra forma. Aí, nesse caso, a teoria é descartada. Além disso, é importante explicar que uma teoria não é algo definitivo. Se anos depois da criação de uma teoria, alguma pesquisa provar que ela está errada, essa teoria é alterada. Ou então pode até mesmo deixar de ser válida. Isso aconteceu, por exemplo, com a antiga teoria da geração espontânea, que dizia que micro-organismos, como bactérias, podiam surgir de matéria inanimada. Quando a ciência provou que isso estava errado, essa teoria foi abandonada. Então, pessoal, quando estamos falando de ciência, a frase Isso é só uma teoria não se encaixa nesse contexto. Uma teoria é resultado de muito estudo e experimentações. E como a gente viu aqui, toda teoria nasce de uma pergunta. No caso da teoria do Big Bang, é muito fácil você imaginar qual foi essa pergunta. Como surgiu o universo? Esse é um mistério que, meu Deus, intriga a galera desde o início da humanidade. E é fácil de entender. Em nossas vidas, em nosso cotidiano, tudo tem um início, um meio e um fim. Logo, o universo em que vivemos também tinha que ter um início. Só que assim, pra ciência, essa questão é tão importante que existe até uma área específica de estudo. E eu não tô falando de astronomia, e sim de uma especialização dela, chamada cosmologia, que estuda a origem, a estrutura e a evolução do nosso universo. E são justamente os cosmólogos que dizem que a teoria do Big Bang é hoje em dia a mais aceita pra explicar a origem do universo. Pra entender como essa teoria apareceu, a gente não precisa voltar ao início do universo. Não. E sim ao início do século XX, quando um sujeito que talvez você conheça, Albert Einstein, revolucionou completamente a ciência. Einstein praticamente criou a física moderna com a sua teoria da relatividade. Só que ele defendia que o universo era estático, ou seja, ele não se expandia nem se contraía. Mas aí dois matemáticos, o russo Alexander Friedman e o belga Georges Lemaitre, que além de matemático, era padre, não compraram essa ideia. Para eles o universo não estava parado. Então cada um deles pegou um caderno e começou a fazer experimentos matemáticos em cima das equações do Einstein. E aí a gente vê como a ciência é um negócio legal. Os dois não se falaram em momento algum e trabalharam sozinhos. E mesmo assim chegaram à mesma conclusão. O universo estava se expandindo em todas as direções. Alguns anos depois, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble estava observando galáxias com seu telescópio e comprovou que elas estavam se afastando da Terra. Ele também percebeu que quanto mais longe uma galáxia estivesse, maior a velocidade com que ela se afastava das outras. Ou seja, o universo realmente estava se expandindo. Essa descoberta transformou Hubble em um dos astrônomos mais importantes da história. Não é à toa que o telescópio Hubble, lançado em 1990 pela NASA, leva o seu nome em sua homenagem. Depois da descoberta de Hubble, vários cientistas começaram a pensar sobre esse assunto. E aí uma dedução surgiu quase que de forma natural. Se as galáxias estão se afastando uma das outras, significa que em algum momento elas estiveram juntas, em algum ponto em comum. Então será que há muito, muito tempo atrás elas poderiam sim ocupar o mesmo espaço? A teoria do Big Bang vai além disso. Ela não diz que as galáxias estavam simplesmente coladas umas nas outras. E sim que todo o universo que a gente conhece com bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, centenas de planetas e tudo mais, tudo isso já esteve concentrado uma vez em um local com a espessura da cabeça de uma agulha. Mas com uma densidade e temperaturas gigantescas. Imagine só, toda a energia do universo concentrada em um pontinho assim. E um belo dia, este pequeno ponto minúsculo explodiu. Mas não foi uma explosão tradicional, como vocês estão acostumados a ver, não. Na verdade ela se expandiu para todos os lados. Liberando uma força incalculável nesse processo. Certo, liberou energia, só que o universo não é só energia, ele é matéria. E de onde vem toda essa matéria que constitui tudo? Vocês se lembram da famosa equação de Albert Einstein, E é igual a MC ao quadrado? Com essa equação, esse querido cara aqui mostrou que matéria e energia se equivalem. E isso é algo que o universo já sabia desde o início de sua história. E conforme o universo foi se expandindo, ele foi também se esfriando. E essa energia se transformou em matéria. Primeiramente essa matéria era formada apenas de partículas subatômicas. Mas aí elas começaram a se unir, a se juntar. Formando átomos estáveis, que são os principais elementos químicos do nosso universo. Isso tudo aconteceu apenas alguns minutos após o Big Bang. Ou seja, as leis da química e física surgiram nos primeiros instantes do universo. Então a teoria do Big Bang diz que a explosão criou tudo o que a gente conhece. Todo o nosso universo. Mas quando isso aconteceu? Os cientistas passaram décadas debatendo isso. Analisando a idade de diversas estrelas. Calculando a distância entre as galáxias. E a velocidade com que elas se afastam uma das outras. Hoje sabemos que a idade do universo gira em torno de 13,8 bilhões de anos. Por isso, quando o telescópio Hubble captou em 2016 a imagem da galáxia GNZ-11, foi um dia muito especial para a ciência. Pois essa é a galáxia mais antiga já vista pelo homem. Tá, mas como é que se calcula a idade de uma galáxia? Isso é fácil. Se todo o universo partiu de um único ponto e começou a se expandir, as galáxias mais distantes são aquelas que tiveram mais tempo para se afastar. Como a GNZ-11 está a 13,4 bilhões de anos-luz de distância, ela surgiu há cerca de 13,4 bilhões de anos, quando o universo ainda era uma pequena criança. Quando olhamos a galáxia GNZ-11, estamos olhando 13,4 bilhões de anos no passado. Pois esse é o tempo que levou para a luz dela chegar até o telescópio Hubble. Então se a gente está utilizando a distância de algumas galáxias da Terra para medir a idade do universo, será que a gente não pode fazer a mesma coisa e utilizar esses mesmos dados para saber o tamanho do universo? Porque se a galáxia mais distante da Terra está mais ou menos em um raio de 13 bilhões de anos-luz de distância, então utilizando essa informação, a gente poderia dizer que o diâmetro do universo seria mais ou menos em torno de 26 bilhões de anos-luz. Correto? Bem... não. A galáxia mais distante de nós diz muito sobre a idade do universo, mas não fala exatamente qual o seu tamanho. Primeiro porque não sabemos exatamente qual o formato do universo. Seria redondo? Uma bola de futebol? Não se tem certeza. Segundo ponto, ele está em expansão. E a velocidade dessa expansão está aumentando a cada dia. Então a ciência precisa de outras maneiras para medir o tamanho desse universo. E é importante falar que todas elas trabalham dentro do conceito do universo observável, que é a parte do universo onde estão os corpos cujo a luz consegue chegar até a gente. Em outras palavras, estamos falando de tudo que está no espaço e pode ser observado e calculado. Uma das maneiras de se medir o tamanho do universo é utilizando as oscilações acústicas bariônicas. Mas não precisa se assustar com esse nome extremamente complexo e difícil, porque é mais simples do que parece. Afinal de contas, estamos falando de fósseis de ondas. Sim, agora vamos praticar um pouquinho de arqueologia espacial. Nos seus primeiros milhares de anos, o universo era preenchido por um gás quente e denso, quase um plasma, com enormes ondas de pressão empurrando para todos os lados a matéria que formaria as galáxias. E alguns anos atrás, os cientistas descobriram marcas dessas ondas. Imagine que o universo é um lago. Se você atirar uma pedra nesse lago, isso formará ondas na água, correto? Agora imagine que alguns segundos depois de você jogar essa pedra, o lago congela. Todas as ondas ficam eternizadas ali. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essas ondas de pressão. Elas estão registradas para sempre no universo. E como essas ondas estão sempre à mesma distância uma das outras, que hoje em dia a gente sabe que é mais ou menos 500 milhões de anos-luz. Então os cientistas utilizam essa régua espacial como ponto de partida para conseguir medir o tamanho do universo. Ou no caso, aonde a pedra atingiu o nosso lago. Uma das estimativas mais aceitas hoje em dia diz que o universo observável teria cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabendo a idade do universo, a gente consegue também montar a história desse universo. E como ele se comportou durante esses 13,8 bilhões de anos. E para ilustrar isso, iremos utilizar o calendário do famoso astrônomo Carl Sagan. Ele criou um calendário cósmico, transformando toda a idade do universo em apenas um ano. Vamos encaixar toda a história do universo dentro de 12 meses. Neste calendário, cada mês tem mais ou menos 1 bilhão de anos. E onde nós, seres humanos, estamos nesse calendário? Bem, se o calendário fosse uma festa, nós estaríamos bem no final dela. Mais precisamente, a meia-noite do dia 31 de dezembro. O Big Bang está no primeiro segundo do dia 1 de janeiro. Nós não conseguimos olhar para nada que tenha acontecido antes disso. Na verdade, a própria expressão antes do Big Bang é contraditória. Porque antes significa tempo anterior. E o tempo foi criado com o Big Bang. O passado, o presente e o futuro existem apenas dentro do nosso universo. Só que a gente consegue sim saber o que aconteceu depois dessa explosão. Quando o universo começou a se expandir, ele foi se resfriando. Sua cor foi mudando de violeta para amarelo, depois laranja e vermelho. Era uma espécie de idade das trevas, já que o universo não tinha luz. Só que 380 mil anos depois do Big Bang, a matéria e a radiação luminosa se separaram. O universo ficou então transparente e a luz começou a viajar por ele. E foi ainda em janeiro, ou seja, no primeiro bilhão de anos, que as galáxias começaram a ser formadas. Pelo nosso calendário, o aniversário de nossa galáxia, a Via Láctea, seria no dia 15 de março. Já o Sistema Solar, a nossa casa, o nosso Sistema Solar, com o Sol, Júpiter, os dois planetas, ele demorou um pouquinho mais para aparecer. Isso aconteceu só no começo de setembro, com a formação do nosso Sol. E como todos nós sabemos, o terceiro planeta desse Sistema Solar é uma pequena bola azul capaz de abrigar a vida. Nesse nosso calendário, a vida como a gente conhece, surgiu pela metade de setembro. Essa vida foi evoluindo, 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 até que nós, os seres humanos, aparecemos. O homem, aquela criatura que muitas vezes se coloca no centro do universo, como o elemento mais importante que existe, tem uma participação de apenas algumas horas nesse ano que conta a história do universo. Se algum dia, algum ser de outra dimensão resolver escrever uma biografia do nosso universo, o ser humano não vai ser nem uma notinha de rodapé. E talvez agora você deva estar se perguntando sobre o que eu falei no início do vídeo, do universo ter sido criado exatamente onde você está neste momento. E isso, galera, é verdade. Só que você não é nem um pouco especial por causa disso. Porque isso vale tanto para você, quanto para mim, como sua mãe, seu pai, seu parente. Isso vale para tudo o que conhecemos. Muita gente pergunta em qual lugar do universo o Big Bang aconteceu. Bem, essa explosão aconteceu no universo inteiro. Isso parece complicado de entender, mas não é. A gente tinha apenas um ponto minúsculo que se expandiu. Ou seja, o nosso universo infinito nada mais é do que aquele pequeno ponto se expandindo há muito tempo. O Big Bang aconteceu na galáxia mais antiga, mas também aconteceu exatamente onde você está agora. Porque a gente está dentro de onde a explosão aconteceu. Para ficar mais fácil de entender, você pode fazer de conta que o universo é uma bexiga. Se você pintar pontos coloridos em uma bexiga vazia e começar a enchê-la de ar, você vai perceber que conforme ela cresce, esses pontos vão ficando mais distantes uns dos outros. Essa bexiga está crescendo da mesma forma que o nosso universo está se expandindo. Esses pontos coloridos em nossa bexiga representam as nossas galáxias. E essa explosão ainda pode ser observada em qualquer ponto do universo. Até mesmo aí na sua casa. Sabia disso? Lembra quando eu falei da arqueologia espacial lá, do negócio do lago, das ondas? Lembra disso? Você pode ouvir o Big Bang aí na sua casa. Basta sintonizar algum aparelho analógico de rádio em alguma frequência que não esteja recebendo nenhum tipo de sinal de uma antena transmissora. Vocês estão ouvindo isso? São os ecos do Big Bang. Pois é, um dos sons que fazem parte desse chiado é uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que nada mais é do que um eco do Big Bang. Isso foi descoberto nos anos 60, quando cientistas que faziam experimentos com micro-ondas perceberam um ruído que parecia vir de todos os lados do universo. Depois de alguns estudos, eles comprovaram que essas micro-ondas captadas pelo rádio são na verdade fósseis de luz. Luz dos primeiros anos do universo, quando ele era denso e quente. Sim, galera, o passado do nosso universo está ao alcance dos seus ouvidos. E essa história, galera, ainda não acabou. Porque esterolas nascem e morrem o tempo todo. E o universo continua se expandindo. E qual o limite dessa expansão? Bem, infelizmente, ainda não temos a mínima ideia. Não sabemos o limite dessa expansão ou quanto tempo isso vai durar. A ciência certamente está de olho nisso, da mesma forma que eles continuam querendo saber mais sobre o Big Bang. Hoje, os cientistas estão planejando em utilizar o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, para recriar as condições no início do nosso universo. As condições que deram início ao Big Bang. Para finalmente conseguir entender ainda mais sobre o fenômeno que deu origem ao nosso universo. E enquanto isso não acontece, não esqueça de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, compartilhar ele. E lembre-se, mantenha-se sempre curiosos. Obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON